Valeu, Guixará! Valeu, brother! Valeu! Valeu! Show! E aí, Jorginho! E aí, o que que tu achou da corrida? Sensacional! Pô, o percurso é top, né? Pô, eu tô mais feliz que você veio! Pô, eu também! Obrigado aí por tudo aí! Valeu, meu irmão! Tamo junto! Parabéns pelos 50 anos! Valeu!